Nessa onda que eu vou Olha a rapaziada, vem dizendo no pé As capas já xingando E como tem mulher Vejam todos os presentes Olha a empolgação É o papo da onça Ele traga o trabalho no meu coração Nessa onda que eu vou Olha a onda ia ia Nessa onda que eu vou Olha a onda ia ia Nessa onda que eu vou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Veja essa noite Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Só amanhã de manhã Só amanhã de manhã E além disso mulher E além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Só amanhã de manhã E além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Faz, 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 faz E aí